Spider-Man, você? Spider-Man Olha pra cá, Spider-Man Olha pra cá, pra galera do YouTube Ver você de Spider-Man Né? Olha só ele Esse menino é Spider-Man Homem-aranha Como é que você solta a teia de aranha? Olha, ele tem uma luva de teia de aranha Que isso, hein? E ele tem também, ó O super soco Esse é um super soco do Homem-aranha? Nossa, é muito forte, hein? Nossa, é um super soco Meu Deus Pra soltar a teia, tem que fazer isso aqui, ó Vou jogar a teia na sua tela Deixa eu ver Veja Pai O vídeo Acabou o vídeo? Acabou o vídeo? tá bom, tá bom? olá, olha o meu pé do Homem-Aranha olha, ele tá todo de Homem-Aranha, olha só o pé dele de Homem-Aranha, gente o pijama ó, pijama ele tá com a roupa por cima do pijama do Homem-Aranha, né Antônio? tá todo de Homem-Aranha todo Spider-Man tá todo Spider-Man tá bom?